Música A deputada federal Fátima Bezerra, principal líder do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, já traz algumas sinalizações, demonstrações de que não vai esperar mais pelo PT do Estado para lançar sua candidatura ao Senado Federal. No finalzinho da semana, a assessoria da deputada Fátima Bezerra divulgou uma informação de que pelo menos sete prefeitos da região do Selidor declararam apoio ao pleito dela, de Fátima Bezerra, disputar o Senado Federal. Prefeitos do PSB, prefeitos do PMDB, essa informação, chamado release, ele não é só uma informação comum que chega quase todos os dias. Na verdade, representa uma mudança de postura da deputada federal Fátima Bezerra. Até então, ela vinha, claro, caminhando e dando demonstrações de que disputaria o Senado Federal. Mas ainda não tinha partido para uma postura mais proativa junto à sua própria comunicação. Dessa vez, não. Veio com a própria assessoria da deputada Fátima o anúncio de que sete prefeitos da região do Selidor, de diversos partidos, declararam apoio à candidata ao Senado. Muito mais importante do que o apoio desses sete prefeitos, vem a postura proativa mais arrojada da comunicação da deputada federal Fátima Bezerra de colocar todo o bloco na rua. Porque, aqui entre nós, o apoio desses sete prefeitos é meio vulnerável. E eu vou explicar por quê. Porque cada um desses gestores pertence ao PSB, ao PMDB, outros, claro, ao PT. PMDB tem um projeto próprio. PSB tem projeto próprio. Então, eu tenho dúvidas se até o próximo ano, até outubro de 2014, esses apoios declarados agora dos prefeitos seridoenses, perdurará, se sustentarão esses apoios. Mas, não há qualquer dúvida sobre a candidatura da deputada Fátima Bezerra ao Senado. A postura que ela assume agora, ao começar a declarar os apoios, é sinalizando ou afirmando, não aguardará pelo PT do Rio Grande do Norte, que está em uma indefinição, se lança candidato próprio ao governo ou se conseguirá alianças com os partidos da base da presidente Dilma Rousseff. O que Fátima Bezerra mostra a partir de agora é, independente do PT Potiguar e dessas indefinições e da busca de um aliado maior para o governo, Fátima Bezerra já parte em uma carreira, não solo, mas em uma carreira mais arrojada, focando única e exclusivamente o Senado Federal. Tchau! Fátima Bezerra